Então galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje que eu vou mostrar aqui pra vocês, é mais um programa de a gente calcular transformadores, beleza? Esse programa é um programa gringo que eu vi no canal, acho que é Long Tech Tech Now, um canal bem famoso aí da gringa. E eu achei interessante em compartilhar com vocês, que recentemente aqui, como vocês podem estar vendo, eu soltei vídeos de fonte chaveada aqui, né, automotiva, né, com SG, com TL494. Eu agradeço aí de coração vocês que viram, deixaram o like aí pra poder estar ajudando o canal a crescer, beleza? Eu agradeço demais. Então nada mais justo do que eu deixar um programa pra facilitar quem ainda não sabe calcular o transformador na raça, assim, no celular, entendeu? Esse programa aí, ele desenvolveu, né, um programinha bem simples que dá pra vocês fazerem suas primeiras fontes aí ou inversores, beleza? Então vamos lá, esse é o programa, como vocês podem estar vendo. Ele é um programa que parece que ele funciona no Excel, só que se eu não me engano o Excel é pago. Eu baixei esse Office aqui. Então ele é grátis, mas ele aparece umas promoções pra você pagar. E se eu não me engano ele funciona também pelo Excel, só que pelo Excel é pago, se eu não me engano, tá? Então vamos aqui os parâmetros aqui, ó. Como que ele é inglês, ele é mais fácil do que o russo, que eu já trouxe aí no canal. Então vocês vão conseguir fazer. Então aqui, aqui é mais pra calcular transformadores pra fonte chaveada Ralph Bridge, ó. A topologia aqui, Ralph Bridge, ó. Onde a gente tem esse MOSFET de cima, de alto, MOSFET de baixo, temos dois capacitors. Só faltou o capacitor de flote aqui, certo? Então aqui ele coloca 155 volts, que é a metade desses dois capacitors. Só que lá ele utiliza em 220. Então 220 realmente vai cair isso, né? Aproximadamente, ó. Porque 220 multiplicado por 1,41 vai dar 310 volts em cima dos dois capacitors, que são em série. Dividido por 2, a tensão vai pra 155 volts, entendeu? Em 220 no flote. Então, então tá perfeito essa tensão aqui pra você calcular o transformador. Que no meio dos dois capacitors, em 220, vai ter aproximadamente 155 volts. Show de bola. Em 127, creio eu que vai tá aproximadamente 160 volts. Porque se for ao pé da letra mesmo, se a gente multiplicar por 1,41, vai dar 179. Multiplicado por 2, né? Vai dar 358 volts, medindo aqui, ó. O mais do multímetro aqui e o menos aqui. Só que ele não é full bridge, então ele não vai trabalhar com 4.7 pra trabalhar com 350 volts. Como que tem dois capacitors aqui? A gente tem aqui, né? A divisão dessa tensão, onde é o flote. Então, vamos dividir por 2, certo? Vai dar o 179. Então, você coloca aí, no seu caso, você utilizar em 127, coloca aqui aproximadamente 177, 160. Vamos simular aqui, aproximadamente 160 volts. Então, 160 volts. Esse é um vídeo bem rápido pra ajudar vocês, galera. Que a intenção é ajudar vocês. Vocês me ajudam deixando o like, se inscrevendo no canal. E eu ajudo vocês compartilhando o meu conhecimento. Todo mundo sai ganhando. E não é nada melhor que um criador de conteúdo receber likes, receber compartilhamentos. O canal crescendo, que isso motiva. E isso tá mostrando pro criador de conteúdo que o nosso trampo aqui não tá sendo em vão. Tá sendo valorizado por vocês. Então, já deixa o seu like e compartilha o vídeo, beleza? Beleza, aqui a frequência. Vamos colocar uma frequência padrão que eu gosto de trabalhar. 30 kHz. Só não tem segredo, ó. Colocou aqui 30 kHz. Beleza. Aqui é a E, a área efetiva do núcleo. Vamos dizer que a gente tem aqueles transformadores comum mesmo de fonte ATX, que é o EE33. Onde a área dele é aproximadamente 1,2, 1,3. Vamos simular aqui que a área dele será 1,3 cm². Bmax. O que é Bmax? É o fluxo magnético. Se você comprar um transformador zero bala na fábrica, vai mostrar lá. Esse transformador, até tantos graus, trabalha em 2.000 gauss. Esse transformador é bom trabalhar em 1.800 graus até 75 graus. Acima disso, ele vai saturar. Se ele saturar, curto nos dois MOSFETs aqui, ó. Se você colocar um Bmax muito alto, que o transformador não é, ele vai saturar. Ele saturado, ele vira um curto. Então, esses MOSFETs vão pro vinagre. Então, tem que tomar muito cuidado com o Bmax. Principalmente nós que trabalha com transformadores de sucata, entendeu? Então, a gente não sabe o Bmax ou a L. Então, eu sempre procuro trabalhar entre 1.800 até 2.000. Então, vamos colocar aqui 2.000. Chuta no alto 2.000. 2.000 é um fluxo que não costuma muito saturar. Mas tem transformadores que é 2.200, entendeu? E lembrando que quanto maior o fluxo magnético, menor é as espiras, beleza? Então, vamos colocar 2.000. Agora, se você não conhece, coloca 1.800, porque ele vai trabalhar mais frio. Vai ter mais espiras no primário, mas ele vai perder um pouco de potência. Mas o risco de saturar é menor. Então, você pode salvar os seus chaveadores, entendeu? Então, ele deu aqui 51,28 no primário. Só que aqui, ó, pra você checar o Bmax, aqui tá o Bmax 2.564. Então, coloca o Bmax aqui, né? Então, coloca 2.000, né? Que é o Bmax que você quer trabalhar. E ele vai dar aqui, ó. A cada uma volta, vai ter aproximadamente 3,12 volts. A cada uma volta que você enrolar no transformador. Entendeu? Então, show de bola. Tensão de saída. Olha como é simples. Vamos dizer que a gente quer trabalhar com 12 volts, 10 amperes. Então, vamos colocar aqui, 12 volts. E alt, corrente de saída. Então, vamos colocar 10 amperes. Então, a potência é aproximadamente 120 watts. Então, show de bola. Então, aqui, ó, 120 watts. Então, beleza. Então, aqui, ó. O número de espiras no secundário é aproximadamente 3,8. Então, não tem como você colocar 3,8. Então, redonda pra 4 mais 4. Então, você vai pegar lá o seu trafinho, vai enrolar 4, puxar o center tape, que é o terra. Depois, você vai puxar mais 4 espiras. Depois, vai puxar um diodinho aqui pra depois passar pelo indutor de filtro, certo? Depois, filtrar no capacitorzinho e ir pra saída. Beleza? Então, o iris, se eu não me engano, em inglês é fio, né? Então, o secundário é fio. Vamos falar que eu quero trabalhar com fio de 1 milímetro. E no primário, eu quero trabalhar com fio de 1 milímetro, grosso. O que não é ideal em altas frequências, mas não tem problema. A densidade da corrente tá em 5 milímetros quadrados. Beleza? Então, aqui a gente tem um parâmetro, ó. Vim, que vai dar 160 volts, entendeu? Que é o float, o meio dos dois capacitors. Corrente aproximadamente 750 miliamperes, entendeu? Talvez é o que vai circular por aqui, né? No primário. Essa corrente, com uma corrente de 10 amperes na saída bem baixa, né? Mas sempre sobe um pouco mais. Tensão 12 volts, que a gente quer. Corrente 10 amperes, frequência 30 kilohertz. O AE, que é a área efetiva do núcleo. A dimensão dele é 1,3 centímetros quadrados. Número de fio no primário, 51.28 turns, que seria voltas. Então, você vai ter que enrolar 51 voltas, entendeu? Com esse Bmax, com essa frequência, com essa tensão e com essa área, beleza? Então, tome muito cuidado. O número no secundário vai dar 4 mais 4 espira. Você pode deixar também 3 mais 3, um pouquinho saturado, ganha um pouquinho mais de potência também. Pode deixar 3 mais 3, se quiser deixar 4 mais 4, fica opcional seu. A potência é 120 watts. Volt por volta no núcleo é aproximadamente 3,12. Então, a cada volta que você dá no transformador, vai ter 3,12 volts, beleza? O diâmetro do fio, o diâmetro do fio do secundário, 1 milímetro. E o diâmetro do fio do primário, 1 milímetro. Então, aqui ele faz até o Litz, né? Que é o tanto de fio em paralelo que você vai precisar. Por causa do efeito de pele, o efeito skin da alta frequência. Então, aqui, ó, como vocês podem estar vendo, no secundário, vamos colocar aqui no secundário 1 milímetro e no primário 1 milímetro. Tá no fio 0,5. Então, colocamos aqui. Então, ele vai dar aqui, ó, no secundário, aproximadamente o fio 1 milímetro. Você vai precisar de uma vez só. Coloca mais, coloca uns 2, 3. É bom, entendeu? Por mais que o fio de 1 milímetro é grosso, coloca pelo menos uns 2. Pra 10 amperes não vai esquentar, não. E no primário, como que a corrente é aproximadamente 750 miliamperes, considerando as perdas que vai ter, chuta, pelo menos o dobro disso. Esse fio também vai suportar legal. E é assim que vocês calculam o transformador. Eu não calculo dessa forma, eu calculo na raça. Então, vamos ver se vai bater aqui, ó, com o programa. Beleza? Eu calculo no programa russo e calculo na raça também. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 4 é a constante da forma, multiplicado por 30 kHz. Multiplicado também por 1,3 centímetro, multiplicado por 2 mil gauss, que é o Bmax. Então, vai dar esse valor, você copia e você coloca 10 expoente a oitava. Então, são 8 zeros, né? 3, 6, 7, 8. Então, você vai pegar e vai dividir por esse valor aqui. E você vai apertar aqui. Aqui, apareceu espiras por volt. Então, multiplicado por 160, a gente vai ter 51.2 espiras. Esse é o jeito que eu calculo. Então, vocês estão vendo que bate certinho com o programa do cara. Então, o programa não é fake, ó. 51.28. Agora, pra 12 volts, tem que bater, vamos ver aqui, se vai bater. Pra 12 volts, tem que bater aproximadamente 3,85 voltas no núcleo. Então, vamos ver aqui agora. A gente vai clicar aqui nesse valor e vai multiplicar por 12. O que vai dar 3,84. Lá deu 85. Então, você vai colocar ou 4 mais 4 expira ou 3 mais 3. Aí, fica de sua preferência. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aí. Mais um programa de calcular transformadores, entendeu? O link pra vocês poderem baixar vai estar na descrição do vídeo. E você pode também traduzir aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra vocês poderem usufruir desse programinha aqui, que é bem simples. Olha o Zé Ruelo aqui, ó. Vocês vão ter que ter esse pacote Office aqui, que ele é de graça. Você vai encontrar no Google. Você vai pesquisar. E você vai encontrar. Porque sem ele, você não vai conseguir abrir esse programinha. Beleza? Então, vai estar tudo na descrição. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Se você quiser virar membro do canal e apoiar esse canal a crescer. É só R$3,00 por mês. E você já está me ajudando muito. Então, segue os nossos vídeos lá do canal. Que o conteúdo está top pra caramba. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. O próximo conteúdo. O próximo shorts. É nóis. Tchau, tchau.